Dia 4, próxima segunda-feira, tem novidade aqui na TV Itapã, a Rede Record, tem nova programação e ele está chegando aqui pra contar essa novidade pra gente, Varelão, quem diria, eu tava... Eu cresci nesse rapaz aqui, esse rapaz, meio-dia, mas a partir de segunda, em novo horário, Varelão, é isso? Aliás, a partir das 7h15 da manhã, né? É, calma, mas eu queria dizer uma coisa, aliás, ô Pimenta, a gente devia nascer com 100 anos e morrer com 1. Por que, Varelão? A vida tinha que ser o inverso, porque o que a gente aprende nos 63 anos de idade, né? A gente tava falando sobre isso hoje. A gente tinha que nascer com isso, já nascendo com isso. Pra aproveitar mais, já sabendo. Já sabendo. Verdade. Mas eu queria dizer uma coisa, a TV Itapã estava dando um presente aos baianos, agora a gente, inclusive, tem mais programação local, mostrando a Bahia como ela é para os baianos, é importantíssimo. Seis e meia da manhã, vamos chejar o Bahia no ar com as primeiras informações. Eu chego às 7h15 com o Balanço Geral. Foi uma decisão nossa de o Balanço Geral ir para as 7h15 da manhã. Depois do Balanço Geral, 8h35, entra o Fala Brasil. Fala Brasil. Depois, hoje em dia, estão 11h20, voltamos então com a programação local, com você, Ana Paula. Veja a quantidade de produção de conteúdo baiano para o baiano. Depois o Bocão entra meio-dia e vai até 2h30 da tarde. Então, e à tarde, 5h da tarde, você tem o contato com o da Atena, que é essa expressão nacional. E logo depois você tem o Bahia Record. 6h55 da noite. O Bahia Record. Então, aumentando o espaço baiano para os baianos, é uma decisão da direção da Record. E a gente espera que você, de casa, compareça, dê esse presente também, assistindo a programação. O Varela, a gente tem até algumas imagens aqui, se a gente já puder soltar, do Raimundo Varela, fazendo história no Balanço Geral. Eu queria só, Varela, que você pudesse explicar para a gente, porque o povo, a população, já se habituou a te assistir meio-dia. Não é você que já trabalhou durante muito tempo também de manhã. Mas, aqui na Record, durante muito tempo, meio-dia. De repente, agora, 7h15 da manhã. O que isso representa para você, para o seu público, para o Balanço Geral? Olha só imagens aí de Raimundo Varela. Será que é mais um desafio na sua vida, Varela? Comandando o Balanço Geral aqui na TV Itapuã. Agora, em novo horário, 7h15. Olha só o Varela aí chegando no aeroporto. Depois do problema de saúde, que graças a Deus ele está aqui, firme e forte, ó. Batendo na mesa. Como é que é essa mudança, Varela, para você? O Pimenta faz parte do meu temperamento, da minha natureza humana. Não é uma coisa de rotina, que eu estou dizendo que o Balanço Geral não foi uma rotina na minha vida. Mas a gente está sempre preparado e sempre buscando algo novo. É importante para a vida da gente. Esse espaço da manhã é um espaço importantíssimo. Porque as pessoas acordam e precisando de saber como é que está a cidade de Salvador. É claro que o baiano quer saber de São Paulo, do Rio, pouca coisa. O importante para o baiano é ele acordar e receber as primeiras informações do seu estado e da sua cidade. E isso que a TV Itapuã, na sua história, é a primeira televisão da Bahia, muita gente não sabe. Em 1960 já surgia a TV Itapuã, Rede Tupi, na Bahia. Então, a TV Itapuã sempre fez isso, mostrando a Bahia para os baianos. E seu amigo aqui, Pimenta, sempre acreditou nisso. É verdade. A direção da Record, seja o nosso Dropa, o Raposo, que é o presidente, sempre... O Balanço Geral, eu queria que eu fizesse no Brasil inteiro. Não adianta. Balanço Geral é uma produção, um conteúdo regional. Balanço Geral, porque eu não sei falar, bate, trilegal, titia, cadê minha patinete, titia? Eu não sei falar assim. O baiano tem o seu jeito diferente. Então, eu disse, Balanço Geral tem que ser um produto regional. Então, temos hoje o Balanço Geral no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, o Norte e Nordeste inteirinho tem o Balanço Geral. Esse conteúdo criado pela TV Itapuã em 1980. E agora em novo horário. Balanço Geral, um abraço, parabéns, sucesso. Se você deixar sucesso, é redundante. Se você deixar falar... Aí a diretora fica maluca lá. Balanço, boa sorte. Deus abençoe. Balanço, um abraço. Agora em novo horário, com novas mesas e novo cenário e tudo mais que ele tem direito. Mas, dona Paula, vai lá.